Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira, campeão do mundo em 94. Parreira, aquele jogo entre Brasil e Uruguai que nos deu a classificação para a Copa dos Estados Unidos. Antes daquele jogo em 93, qual era a sua reflexão sobre essa partida, sua ideia sobre esse jogo? Aí, aí vem o Brasil! A imagem bonita da seleção brasileira entrando em campo e parece que o torcedor entra junto com ela. Jogos importantes na carreira de um treinador são todos aqueles que você consegue títulos, vitórias que marcam. Mas houve, na verdade, dois jogos emblemáticos na minha carreira de treinador. O primeiro foi em 84, Fluminense e Corinthians no Morumbi. O Fluminense conseguiu ganhar de 2 a 0 e se classificou para a final do Brasileiro e conquistou o Brasileiro. E, sem dúvida alguma, o último jogo da eliminatória de 93, Brasil-Uruguai no Maracanã. Aí a seleção brasileira posando para a fotografia, que seja a foto do jogo da classificação. Daqui a pouco a presença do Uruguai. E os gritos de Brasil, Brasil serão substituídos, não tenho dúvida nenhuma, para uma vaia ensurdecedora. Torcedor continua fazendo a sua festa. O primeiro jogo em Montevideo tinha sido uma guerra. O time uruguaio, Parreira, era um time violento? Foi uma guerra porque o Brasil não ganha em Montevideo, me parece, há 25, 27 anos. E aquele jogo era importantíssimo. Nós estávamos numa situação complicada naquele momento da eliminatória. O próprio Uruguai também. E quem perdesse ali ia ficar numa situação complicadíssima. Então, o jogo foi uma guerra. Além da qualidade técnica, da técnica, foi um jogo muito violento, muito marcado, muitas faltas. E o Brasil conseguiu sair de lá com um ponto que naquele momento foi razoável, foi bom. Que lindo espetáculo a execução do hino nacional brasileiro e um coral de 100 mil vozes no Maracanã. Em 70, você fazia parte da Comissão Técnica do Brasil, tricampeão do mundo. Você não viu o Brasil Uruguai, né? Você estava assistindo uma outra partida e quando se anunciou no placar que o Brasil tinha levado o primeiro gol, foi um choque muito grande para você. Será que tanto trabalho ia ser jogado fora? Eu me lembro, eu estava com o Rogério, na cidade do México, assistindo Alemanha e Itália. Uma semifinal maravilhosa também, um jogo inesquecível pelas circunstâncias. Estava 1x0 até o final para a Itália. A Alemanha empatou ao apagar das luzes. Depois, na prorrogação, foi 4x3, 7 gols. Beckenball com o ombro enfaixado e tal, jogando. E, de repente, no placar anunciou o Uruguai 1x0. Eu me lembro, eu tinha 27 anos, era muito jovem. E, evidentemente, vibrando com aquilo tudo, que eu cheguei a chorar naquele momento. Pensando, caramba, nós viemos tão longe, trabalhamos tanto, 5 meses, vamos ser eliminados mais uma vez pelo Uruguai. E depois a alegria voltou, porque o placar anunciou 1x1, 2x1 e 3x1. Resultado final. O técnico Carlos Alberto Parreira, e você vê que é uma alteração de numeração. O Zinho joga com a 9, a camisa que era do Miller, porque o Romário pediu para jogar com a 11. Porque ele disse que foi com a 11, que ele fez o gol no Uruguai em 89. E decidiu a Copa América, ele quer repetir a dose com o mesmo número e com a mesma camisa. Esse sentimento, essa mesma tristeza, será que depois de tanto trabalho, um trabalho tão bem feito, a gente vai ser eliminado? Ou a gente não vai para a Copa? Isso passou pela sua cabeça, antes da partida contra o Uruguai? Não, eu acho que eu não consegui pensar em nenhum momento negativamente. A certeza do trabalho, a confiança nos jogadores, no nosso potencial, exatamente pelo que a gente fez ao longo da preparação. A dificuldade que nós tivemos foi no início, os jogadores estavam de férias, o trabalho físico, foi apenas uma semana de trabalho, apenas um jogo amistoso contra o Paraguai. E nós saímos sem estarmos nas condições ideais para jogar contra o Equador em Quito. A altitude influencia, tanto é assim. O Equador ganhou oito jogos em casa e por isso vai à Copa do Mundo, além da qualidade, mas sem dúvida alguma a altitude ajudou muito. E em seguida fomos jogados na Bolívia, 4 mil metros de altura. Então eu sabia, nós tínhamos a certeza, que no retorno, já com cinco semanas de trabalho, quase que um mês e meio, os jogos aqui no Brasil seriam jogados até com uma relativa facilidade, como acabou acontecendo. 6 a 0 contra a Bolívia, 4 a 0 contra a Venezuela, 2 a 0 contra o Equador, uma atuação muito segura, e 2 a 0 na finalíssima contra o Uruguai, valendo vaga para a Copa. Vai autorizar o senhor Alberto Terrada, autoriza, mexe na bola o Uruguai, começa o jogo no Maracanã. O Brasil inteiro ligado e junto. Francescoli, branco, vem no primeiro lance para fazer o corte. O Uruguai tinha Rubens Sousa, Fonseca, o Francescoli era o principal nome dessa seleção? Era um grande jogador, era o principal jogador, tinha o Fonseca, o Salazar, o Rubens Sousa, grandes atacantes, e o jogo tinha toda aquela mística, né? O Uruguai ganhou do Brasil em 50 no Maracanã, eliminou, e veja bem, numa final tudo pode acontecer. O Brasil tinha vantagem do empate, mas se perdesse, podia ficar fora da fora, podia ficar fora da Copa. E aquela presença, aquele fantasma sempre assusta um pouco. Mas a nossa segurança era da experiência do nosso time. Sobra de Mendes, lá vem cruzamento para Rubens Sousa. Batista aparece do lado, rasgou, rompeu bonito o Jorginho. Olha o Romário pela primeira vez. Raí Romário. Fez a fita, atacou moral, a galera gostou. Isso é importante para ele sentir confiança no início do jogo. Eu me lembro até quando a polícia programou a nossa saída para o Maracanã. Maracanã lotado, o povo da cidade do Rio de Janeiro, como sempre, muito acolhedor. A polícia resolveu que nós iríamos pelo Alda Boa Vista e, como sempre, o helicóptero mostrando a nossa posição. Quando nós chegamos na Conde Bonfim, o povo todo nas ruas, os edifícios, as janelas, todo mundo com as bandeirinhas na mão, todo mundo apoiando, gritando, Brasil, Brasil, Brasil. E nos emociona até hoje. E o ônibus teve que ser parado três vezes. O povo entrou na frente, parou para bater, para aplaudir, jogar beijinho, inclusive, nos apoiar. E aquilo, evidente, mexeu conosco. Eu me lembro que o Ricardo Rocha, o presidente Ricardo Teixeira, nós estávamos sentados à frente. Eles falaram, imagine se a gente vai para um jogo dessa envergadura, dessa importância e não tem um time experiente. Dunga. Assistindo a Europa, um jogo do Stuttgart, time do Dunga contra o Leipzig, o Dunga jogou uma barbaridade na semana passada. Olha o Raí. Pô, todo lado é falta, nele vem cartão. Em cima do canal. Como você trabalhou esse fato do empate, de poder jogar com empate? Como é que isso foi trabalhado? Na verdade, nós nem levamos em consideração. O importante era ganhar o jogo. O foco foi na vitória. Se terminasse empatado, a vantagem era nossa. Mas o foco sempre foi concentrado na vitória. E foi, talvez, uma das maiores exibições, como equipe e individualmente, que a seleção tenha feito, talvez, em todos os tempos. Foi, na verdade, um verdadeiro massacre. Um time uruguai que a gente conhece, agarra a determinação, a vontade. Vale Copa do Mundo, vai para tudo ou nada. Perde quatro, perde cinco. Eles não conseguiram, foram impedidos pela brilhante atuação. individual e coletiva da seleção brasileira. Não me lembro de um chute a gol, de um corne, de uma falta, nada. Foi um jogo de meio campo em que o Brasil criou muitas oportunidades. Foi um 2x0 que poderia ter sido um placar muito mais elástico. E com a atuação primorosa do Romário, que chegou naquela semana e entrou e deu um recado maravilhoso. É irreverência do Romário a que o Pelé se referia. Fala para ele de novo. Olha o Romário aí. Está cheio de moral. Aí, bateu para o gol. Segura o pequeno que eu quero ver. A pressão naquelas eliminatórias era muito grande, né, Parreira? Você chegou a dizer que o técnico da seleção precisaria ser uma mistura de super-homem e robocop. O Brasil não ganhava a Copa do Mundo há 24 anos e nós sentimos essa pressão. Então, aquilo era um fardo que pesava uma tonelada nos nossos ombros. Mas o time vinha da experiência de 90 e time bom, vencedores na vida, em qualquer setor, são pessoas que aprendem com as derrotas e crescem. Em aprendendo, cresce. E aquele time cresceu. Eles sabiam exatamente tudo o que tinham que fazer para não repetir as experiências de 90. Então, era um time consciente, era um time que sabia o que queria, que tinha qualidade e, sobretudo, era muito experiente, determinado. Por isso, nós fomos para aquela partida com a convicção de uma grande vitória. Voltando àquele 19 de setembro de 93, no Maracanã, qual foi o clima que vocês encontraram na chegada do estádio? Clima de euforia, de otimismo, de alegria, o torcedor vibrando e apoiando o tempo todo, bandeirinha, todo mundo de amarelo. E, aos dois minutos, o Romário, daquele balãozinho, incendiou o Maracanã, não é verdade? Deu a confiança necessária para o time. Então, foram todos impecáveis. Do goleiro, Tafarel, que não teve nenhum trabalho nesse jogo, se tivesse que atuar, ia jogar bem, com certeza. A defesa impecável, o meio do campo, o ataque. Foi uma atuação de gala, como poucas vezes a seleção atuou. Capitão Francesco, ele não pode deixar ele armar. Mauro Silva. Jorginho Raí, está com tudo o Raí, vai fazer uma grande partida. Esse balãozinho do Romário que você se referiu agora, foi um cartão de visita dele e um cartão de visita do Brasil? Do Brasil, do Romário, com toda aquela irreverência, com toda aquela frieza, aos dois minutos, ele mostrou o cartão, estou aqui, estou presente. E, como sempre, foi decisivo, marcando os dois gols da vitória. O Romário está pedindo o lançamento. O Branco obedece e lança. Olha, domínio de bola do Romário. Deixou a criança pertinho do pé ali. Aí. Bebeto. Os 32 chutes para a Rera 19 foram da dupla Bebeto e Romário. Ali, quando acabou aquela partida, ou durante aquela partida, você já tinha em mente o que eles poderiam fazer numa Copa do Mundo, na Copa do Mundo? O que eu me recordo, até, de uma maneira muito viva aqui, após as entrevistas, evidente, todo mundo contente com a classificação, o Brasil carimbou o passaporte, não só carimbou o passaporte, mas foi uma atuação super convincente. E aquela pergunta de sempre, eu me lembro até hoje, e agora? Agora, quer dizer, a Copa do Mundo, eu falei, se nós repetirmos a atuação de hoje, com certeza a gente tem tudo para trazer o caneco de volta para o Brasil, depois de 24 anos. E vale a pena ressaltar, vale a pena lembrar, que o time que jogou a partida contra o final, o último jogo da eliminatória contra o Uruguai, foi exatamente o mesmo time que iniciou a Copa um ano depois, sem a presença do Ricardo Gomes, que se contundiu uma semana antes e teve que ser cortado. E eu vi o sinal aqui, do Parreira e do Zagalo, para os dois Ricardos, pedindo para eles irem mais à frente, se posicionar mais à frente, que é para pressionar mais o time do Uruguai. Dunga, Jorginho, bonito toque. Esse massacre, a parte tática, o Brasil ocupou espaço, atacou, como é que você definiria, taticamente, o Brasil nessa partida, Parreira? Nós já jogámos ali num 4-4-2, com uma linha de quatro, dois jogadores centrais no meio do campo, que eram Mauro e Dunga, dois pelo lado, Zinho e Raí, o Mazinho ainda estava na reserva, não tinha jogado, e o Romário ia à frente. Então, o time apertou, adiantou a marcação, ocupou os espaços, jogou no campo do Uruguai, dentro do campo do Uruguai, alugamos meio campo, e, com a bola, criamos jogadas com o Branco, com o Jorginho, pelo meio, principalmente, todas elas muito bem concluídas, sempre com a participação da dupla, que era uma dupla infernal, e que se completava muito bem, Bebeto e Romário. Benhozinho, olha o Romário, tocou para ele, tentou a tabela com o Bebeto, botou na frente, se deram bem, para Romário, tem Raí, tem Jorginho partindo pela direita, saiu para o lado errado, enfeitou demais, Raí, conserta para Jorginho, olha o Brasil chegando agora, Bebeto, o toque vai, por baixo tenta, chegava também, Zinho, em cima da linha, tira o time do Uruguai, pressão brasileira, Branco, Mauro Silva, toque na frente, muito comprido para o Branco, teve a chance com o Romário, teve a chance com o Bebeto, por cima e por baixo, o Uruguai tirou em cima da linha, olha o replay para você, Romário, cabeceou, Bebeto, por cima, fez falta no goleiro ali, o juiz deixou seguir. Você lembra da sua preleção, Parrela? Em linhas gerais? Não, não lembro não, lembro só de passar otimismo, segurança, e de ter dito, durante a entrevista, durante a palestra, que o Brasil nunca tinha ficado fora de uma Copa do Mundo, e não seria, dessa vez, dentro de casa contra o Uruguai. Acredita no lance, Mauro Silva tem Dunga, Dunga pode virar com o Jorginho do outro lado, no meio de dois, se complica, deu sorte, sobrou para a Raí, escorregou, tropeçou na bola. Jorginho, Romário na área, para ele, passou a frente de Romário. Olha só, o Jorginho viu, meteu, Romário se enfiou, se esticou e não machou. Aos 11 minutos o Branco chuta para fora, chuta forte, aos 14 o Jorginho faz um bom cruzamento. Qual era a função dos laterais nesse esquema tático que você nos colocou agora? Como jogam os laterais no Brasil, com toda a liberdade de atuar, e até pela presença de Mauro Dunga, poderiam subir os dois até o mesmo tempo, sem nenhuma restrição. O Jorginho sempre foi um jogador, atuava no meio, atuava de lateral, o Branco sempre foi muito desenvolvido, sempre jogou com muita, sempre marcou bem, mas sempre saiu bem com a bola, apoiou sempre o ataque, jogando pelos lados, entrando em diagonal pelo meio, então com liberdade total para jogar em futebol dele, sem nenhuma restrição. Jorginho vai caprichar na cobrança, Romário na área também, Raí vem bola, Ricardo, olha a chance, Branco bateu bonito, Simaldi cai para a fazenda defesa. Para chegar aos 3 minutos, o Raí sofre uma falta, o Branco chuta na barreira, aos 6 o Bebeto cruza, e o Romário chega atrasado. A seleção entrou em campo, apenas para se classificar, ou para calar a boca dos crímenes? A seleção entrou em campo para se classificar como uma grande vitória. Agora, se alertada, se tivesse algum time que tinha que estar desesperado em campo, era o Uruguai, e com empate estava fora da Copa. Então, que nós tivéssemos tranquilidade, mas o objetivo sempre foi sair e terminar a eliminatória com uma grande exibição, para nos dar a confiança necessária para sair do Brasil, sabendo que nós podíamos fazer uma boa Copa do Mundo. E foi o que aconteceu nessa partida. Não quis sequer ficar com o tiro de meta, prefere sair jogando pelo meio com o Ricardo Gomes. Aí já tem Branco, livre para subir pela esquerda. Olha como o gravado é bom, a bola rola fácil. Temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta para trás, já foi com vontade, tocou para Raí, meteu para Romário, chegou, bateu, na trave! Olha a chancezinho, demorou, tentou um chute, veio o toque por baixo, ou cedeu o escanteio. Está impossível, Romário, está impossível! Olha só, como ele faz o toque. E ela vai no travessão, grande Romário! Que pena, uma jogada linda, buscou o gol, deu o toque certo, a bola põe na trave. Aos oito minutos, o Romário toca no travessão, numa bola lançada pelo Raí. E o Raí, Parreira, qual era a função dele, taticamente? O Raí era um homem, que completava o quarto homem, pelo lado direito. Mas como ele não era, de jogar só pelo lado, no São Paulo, jogava pelo meio, ele tinha a liberdade, de entrar em diagonal, como faz o Kaká hoje, como faz o próprio Ronaldinho, na seleção brasileira, no Barcelona. Ronaldinho não é ponto esquerdo, ele tem a liberdade, de entrar em diagonal, o Raí tinha a mesma liberdade. Quando fosse possível, fechar com duas linhas de quatro, atrás da linha da bola, mas com a liberdade, de entrar em diagonal. O Bebeto caía pela direita, o Jorginho caía pela direita, e o Raí tinha toda a liberdade de entrar em diagonal, e encostar nos atacantes. Agora que eu estou estranhando, que o Raí parou de entrar. Aí o Raí. Vai buscar a tabela com Zinho, tem branco pela esquerda. Romário fica esperando o lançamento na área. É bom o lançamento de branco para Zinho. Tentou a finta, no capricho, cruzamento, a chance, Bebeto, bateu, se bonde, para fazer a defesa. Ele bateu fraco, bateu fraco, buscou o canto esquerdo baixo. Olha a enfiada do branco para o Zinho, e o corte que o Zinho vai dar no Uruguai, ó. Aí o Bebeto ajeitou, viu o canto e buscou o canto, é que caiu muito bem na bola do Ciboldi. Aos 18, o massacre, para a Renda Jardim, a começar do Bebeto, bate uma falta por cobertura. Nesse momento, na sua cabeça, o time estava realizando aquilo que havia sido planejado, aquilo que havia sido conversado? Estava com sobra. Só uma coisa que eu me lembro, me preocupava, é que o gol não saía. Bebeto na parada, buscou a cobrança, passou que, passou perto, do ângulo direito do goleiro Ciboldi. Olha a repetição por trás do gol para você. Ele buscou o ângulo, Ciboldi foi nela, passou muito perto, a cobrança de Bebeto, que você vai curtir por outro lado, com muita perícia. Havia uma supremacia total, técnica, tática, física, muitas oportunidades criadas, mas o gol não saía. E a gente sabe, conhece aquela história, o velho chavão, quem não faz, acaba levando, numa falta, num corno e tal. Então, existia uma preocupação, eu voltei para o vestiário, não é preocupado, mas tentando lembrar, olha aqui, vamos manter a mesma postura, a mesma pegada, e os cuidados, porque um gol podia mudar a história da Copa, não é verdade? e a preocupação era exatamente essa, o domínio era total, mas o gol não saiu. Zinho, pelo meio Raí, faz o toque, para Romário a chance ainda, brigou por ela, girou de um lado para o outro, tenta Romário, insiste, briga, vai para o chão, pega e pênalti, o Atro manda seguir. Quero ver na câmera de baixo esse lance, Brasil tenta insistir, e a falta agora é em cima de Mauro Silva. puxar o Romário pela camisa legal na cara do senhor Alberto Terrada, que estava a três metros do lance, não tinha como não ver, ele estava a três metros de frente para o lance, não deu porque não quis, Arnaldo. A imagem foi clara, o Herreira, número dois, puxou com a mão direita a camisa do Romário, pênalti claro, o Giz estava em cima do lance, não marcou porque não quis, Arnaldo. Voltando um pouquinho aos 36, o Jorginho chuta uma bola com perigo, os laterais continuavam avançando. A garantia do seu esquema era o Mauro Silva e o Dunga? Nós podíamos proporcionar essa liberdade aos laterais, isso foi feito até na Copa porque nós tínhamos os dois zagueiros e mais o Mauro que ficavam ali de sobreaviso, o Mauro tomava o tripé na frente dos zagueiros, é o que era o primeiro socorro exatamente para fazer as coberturas aos laterais, se tivesse que sair um zagueiro na cobertura, o Mauro entrava no meio das águas, ou se precisasse sair de enquanto ele ia, de enquanto a quem viesse com a bola ficavam os dois zagueiros e o Dunga tinha a liberdade de encostar, fazer a ligação entre o meio do campo e os homens da frente. Dunga rasga, Rubens Souza mais esperto, Mauro Silva toma ali à frente. Faz tempo que o Romário não pega na bola. Aí, o Canapes não larga mais o Romário número 3. Dunga. O lançamento agora é para o Romário. Grande lançamento do Dunga. Quem disse que ele não sabia lançar? Vai, Romário. Entorta esse. Faz a finta, Romário. Canapes. Insiste Romário. Ainda ele. Grande lance. Bateu na rede pelo lado de fora. Fez fila, Romário. Foi na finta, na trombada, na vontade. A câmera pelo outro lado invertendo o eixo para você curtir melhor. Ela passou junto ao pé da trave e foi na rede pelo lado de fora. Então, o Dunga saía um pouco mais e o Mauro tinha a responsabilidade de exercer essa função de ficar junto com o zagueiro exatamente para dar liberdade simultânea aos dois laterais. Romário está ali enfiado na entrada da área. Mauro Silva vai aparecer. Dunga mandou o branco abrir pela esquerda. Ele obedeceu e recebeu. Todo fechado o time uruguaio. Romário. Ajeitou. Fez a finta. Que lance, Romário. Bateu na chegada do zagueiro, Canapkes. Mas é uma velocidade impressionante do Romário. Olha como ele domina. Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do Uruguai. Aí está a diferença do grande jogador. A diferença do craque. Você viu que quando ele recebeu a bola, ele já sabia o que ia fazer. Aos 37, o Romário dribla três adversários que está para fora. O Bebeto também tem mais uma oportunidade. Naquele intervalo, o Brasil vai para o intervalo. Você lembra o que foi falado naquele intervalo? O que você passou para os jogadores? Foi exatamente isso. A preocupação de você ser muito superior e não estar materializado no placar é essa vantagem. Caprichosinho, o Ricardo não acha. O Bençosa vem buscar a chance brasileira. Bonito, Jorginho arriscou, bateu! Cibolde faz a defesa e mete para fora. Se desespera, leva as mãos à cabeça, Jorginho, olha, ele bateu por entre as pernas. Cibolde faz grande defesa. Existia, no meu caso, eu não exteriorizei, é evidente, estava preocupado, mas é claro que eu queria e pedia para a gente fazer o primeiro gol. Vamos aproveitar toda oportunidade. São cinco brasileiros na área, dez uruguaios. Ricardo saiu dela, Romário tenta, insiste Ricardo. Bebeto bonito, Cibolde faz a defesa. Na perna esquerda explodiu a bomba de Bebeto. Um chute difícil de primeira. Cibolde foi lá para mais uma monumental defesa do goleiro uruguaio. Você disse que convocou o Romário no momento certo. Foi o momento certo, ele não queria ser convocado antes. Seria, mas vocês não permitiram, né? Criaram uma confusão que não existiu. Posição legal, saiu o goleiro, fez a pista, lá vai Romário, lá vai Romário, e aí e aí e aí Filmes oficiais da Copa do Mundo. A história do maior espetáculo de futebol do planeta. Nesta terça, a Copa da Suíça em 1954, que ficou conhecida como o Mundial das Goleadas. Nesta terça, oito da noite, no Sport TV. A tia acredita que para se comunicar, as pessoas precisam viver sem fronteiras. E se existe um mundo onde isso é possível, este mundo é o mundo da música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espera aí, posto Petrobras no meio do deserto? Ah, agora sim, tudo normal. Petrobras, patrocinadora oficial da equipe Petrobras Lubrax. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento e São Paulo cresce com o Brasil. O governo federal está construindo o novo terminal de passageiros e modernizando todas as instalações do aeroporto de Congonhas e ampliando o Viracopos em Campinas para ser o maior aeroporto da América Latina. Na saúde, está reestruturando 19 hospitais de ensino e implantou o SAMU no estado. Já são 154 ambulâncias em 87 municípios. Na educação, 47 mil adultos foram alfabetizados em São Paulo em 2005. E o ProUni criou mais de 63 mil bolsas para jovens que antes não tinham acesso à universidade. O governo federal concluiu 270 quilômetros de duplicação da rodovia BR-116 que liga São Paulo a Curitiba. Antiga reivindicação dos paulistas, essa obra garante viagens mais seguras e mais desenvolvimento para o estado. Onde tem essa marca, tem governo federal. Antiga reivindicação dos paulistas, essa obra garante viagens mais seguras e mais seguras. Apoio Caixa. Vem pra Caixa você também. Vem. Abrir sorrisos. É a vocação da Caixa há 145 anos. Abrir janelas. E portas. Abrir pontos. E contas. Abrir possibilidades. Abrir possibilidades. E opções. Abrir horizontes. E fronteiras. Abrir caminhos. E pistas. Abrir a cada dia. Para que você e todos os brasileiros possam abrir sempre novos sorrisos. Hoje e por muitos 145 anos. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Zinho numa cobrança de canteio cruza e o Ricardo Gomes cabeceiro. Zinho vai no capricho para a cobrança. Primeiro ataque brasileiro no segundo tempo, caprichosinho, cruzamento, toque de cabeça, Ciboldi! O Ricardão subiu, meteu a cabeça, operou o milagre, o Ciboldi. Olha só por trás do gol como se estica todo o goleiro uruguaio. O Zinho com um jogador muito criticado ao longo de toda a trajetória. Por que mantê-lo no time, Parreiro? Veja bem, há jogadores táticos, há jogadores técnicos, há jogadores que decidem. Eu acho que um time de futebol, essa complementação de estilos é que faz com que o time renda como um todo. Então, o trabalho de equipe é exatamente isso. É você fazer essa complementação de estilos. Até jogadores de estilos diferentes formarem uma grande equipe. Jorginho briga. Dunga dá um bico na bola. Ela sai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Os brasileiros ficaram pedindo falta. O Dunga deu um bico, deu uma injeção na bola. Quando eu sempre, por exemplo, o Galego no time, campeão da Argentina em 78. O Galego era um jogador tipo Mauro Silva, não passava do meio do campo. Ele complementava perfeitamente, equilibrava aquele time que foi campeão do mundo. Abre a caixa de ferramentas, ali o time do Uruguai. Olha o Dorta por trás pegando o Zinho. É a mesma coisa, tecnicamente e taticamente, ele preenchia uma função muito importante. Ele dava a necessária liberdade para que o branco pudesse apoiar. Ele fechava, voltava, fechava o setor. Na hora que o Jorginho saía no ataque, ele fechava por dentro. E o Zinho era um jogador habilidoso com a bola nos pés. Ele dá sequência, ele mantém a posse da bola. O Zinho foi um dos jogadores mais exitosos do futebol brasileiro. Me parece quatro ou cinco vezes campeão brasileiro. Em todas as equipes que ele passou, ele foi campeão. Um dos jogadores mais exitosos do futebol brasileiro e campeão do mundo. O Brasil tenta mais uma. Zinho faz a festa. Tirou para dançar o Mendes. Aí o Zinho, por entre as pernas do Mendes. Chamou o Mendes para dançar. Botou por entre as pernas do lateral uruguai e recebeu a falta. E ele foi muito criticado, era muito criticado. Exatamente porque ele não tinha... Veja bem, ele não era o cracão do time, não era a grande figura técnica, o habilidoso. Mas ele tinha uma função tática que foi importante. Eu me lembro que havia uma pressão enorme, eu era muito cobrado. Ele era chamado de enceradeira. Enceradeira, porque ele ficava muito com a bola e tal. Mas nós sabíamos a importância dele para a equipe. E chegou um momento que essa pressão cresceu tanto. Eu não sei se chegou a balá-lo ou não, mas eu fiz o quarto. Fiz questão, ele dividiu o quarto com o Bebeto, estavam dois presentes. Eu falei, ô cara, quem está a escala de você sou eu. Se você tiver que sair, vai sair por mim. E não por pressões externas. Então joga sossegado. Zinho. Branco. A enfiada com Zinho. É boa. Cruzamento. Não chegou para o Bebeto, tirou o Gutierrez. Vamos, Mauro Silva, vamos nela. Branco, Mauro Silva pela bola. Sobra de Jorginho. Para Romário. Tabela. Com o Raí. Tentou Romário. Agora vai. Defende-se, balde. Romário perdeu o gol. Cara, cara com o goleiro Urubuayo. Voltando ao Romário. Depois daquela apresentação de gala do Romário no Maracanã. Você teve a certeza que o Brasil estava pronto para a Copa? Certeza absoluta. Tanto foi assim que, de junho até praticamente durante um ano, nós não jogamos muitas vezes. Jogamos três ou quatro amistosos. O mais importante desses amistosos foi contra a Argentina, em Recife. Nós quebramos aí um período, um jejum de cinco ou seis anos que o Brasil não vencia a Argentina. Com a mesma equipe, com a mesma formação tática, com a mesma maneira de jogar. E o time argentino era muito bom. E só nos deu a confirmação de que, na verdade, o time, para começar a Copa, era aquele que havia conquistado a classificação contra o Uruguai. Vai tomar o cartão amarelo-branco. Porque ele não quis perder a viagem, não quis permitir o contra-ataque. Dividiu o Francesco ali no meio. Veja na repetição. Confira comigo a falta do branco. Foi falta para cartão. Bem aplicado o cartão por parte do juiz. Por outro ângulo aí, a entrada do branco em cima do Francesco. Você sabe quando foi que o Uruguai deu o primeiro chute a gol nessa partida? Não sei nem se eles chegaram a dar chute a gol. 17 do segundo tempo. Com certeza não foi no gol, foi pra fora. Tafarel quer quatro na barreira. O Brasil volta todo a exceção de Romário. A bola batida longe do gol de Tafarel. Arriscou o Batista o primeiro chute a gol do time do Uruguai, hein? Tafarel não fez nenhuma defesa. Não foi, na verdade, foi um massacre. Num jogo dessa importância, até que fosse um time de menor expressão, de menor qualidade técnica, tem que ir pra tudo ou nada. Vale vaga pra Copa. Mas a supremacia, a segurança da equipe brasileira eram tão grandes que não permitiram ao Uruguai esboçar qualquer tipo de reação. Aí o Dunga. Gira bem a jogada com o Jorginho. Ele pede a presença do Bebeto. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área. Raiz também. Caprichou o Bebeto. Olha a chance, olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Brasil! É! É! É do Brasil! Brasil! Romário! 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 Romário número 11! Aos 27 do cimo do tempo! Deu o Bebeto! Simão de não foi! Romário! Deixou a Espanha! Atravessou o Atlântico pra fazer o gol do Brasil! Romário número 11! Enlouquece o Maracanã! Pra você curtir de outro lado! O Romário! Boa vitória é só você marcando gols. Até que, não sei que minuto foi, não me lembro exatamente, foi no meio do segundo tempo, o Romário abriu o placar. E quando surgiu o gol, dificilmente pela nossa confiança, pela maneira que nós estávamos atuando, eu tinha certeza absoluta que o time uruguaio não tinha capacidade de reação pra fazer dois gols no Brasil. Cada minuto é importante! E enlouquece o Maracanã! Vamos, Bebeto! Vamos que cabe mais! O Romário no meio! Vamos, Bebeto! Tentou a finta! Ainda ele, mais outra! Inverteu o conzinho! Enfiou pra Romário! Saiu o goleiro! Bateu o Simaldi! Pegou! Aos 36, o Mauro Silva lança o Romário. É o segundo gol. Qual foi a tua emoção naquele momento, Barreiro? Foi da confirmação e da certeza que o Brasil, mais uma vez, ia disputar uma Copa do Mundo. São nove minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos. Lunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou pra Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário! É gol! Brasil! É! É do Brasil! Brasil! Romário! Romário de novo! Que beleza, Romário! Goleiro de um lado, bola do outro, botou lá dentro pra você curtir. Que lindo lance de Romário! Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem. Botou lá dentro, saiu pro abraço. Romário, dois para o Brasil! Romário, Romário e Romário! Dois a zero, Brasil! Restando sete minutos pro Brasil! Marcar presença na Copa dos Estados Unidos! Brasil! O jogador deve ter visto a inteligência do Romário, impressionante. Ele ia dar o div, chamado div da vaca. O Romário atravessava uma grande fase técnica no Barcelona. Chegou aqui super motivado, foi muito bem acolhido, muito bem recebido. E não é fácil marcar o baixinho, motivado e em forma. Ele tava realmente inspirado, ele não perdeu praticamente nenhuma jogada, deu um trabalho danado. A torcida não para um instante, Bebeto! Que lindo toque! Você, Romário! Bebeto partiu do outro lado. Arriscou o chute direto, não pode enfeitar. Acredita, Romário! Acredita, Romário! Botou pra fora! O encapetado, endiabrado Romário quase faz o segundo! Sobre a convocação do Romário, em 92, num amistoso contra a Alemanha, o Romário tinha sido desentendido com a comissão técnica. Isso foi muito falado durante muito tempo. E a temporada no Barcelona, de 93, 94, foi uma temporada que o Romário tava arrebentando. O Romário tava se destacando. Foi por isso que ele veio pra seleção antes do período previsto. Seria na Copa do Mundo. Você disse que convocou o Romário no momento certo. Foi o momento certo? Ele não teria que ser convocado antes? Teria, mas vocês não permitiram, né? Criaram uma construção que não existiu. Como é que foi isso, Parreira? Hoje, olhando pra trás, olhando pro passado... Você conhece bem como funcionam as coisas no Brasil, né? O Romário, ele, por contusões, em duas oportunidades, ele não pôde se apresentar pra jogar. Numa delas, até, ele se apresentou, foi lá pro médio e tal, o Barcelona retornou e tal. Quando ele ficou praticamente, não me lembro exatamente, quase que um ano sem jogar na seleção brasileira. E nesse íntere, nesses jogos amistosos, a dupla diária era Bebeto e Careca. Depois de um ano, o Romário pôde, finalmente, atender uma convocação. E nós tínhamos cinco atacantes pra jogar aquela partida contra a Alemanha, que era campeã mundial, em Porto Alegre. Até por uma questão de coerência e de bom senso, vai começar o jogo a dupla que vem jogando durante um ano. E o Romário ficaria no banco, não vejo nenhum problema nisso. Só que quando terminou o treino, toda a imprensa presente correu pra entrevistar quem? Romário. Coisas do Brasil, né? Coisas do futebol brasileiro. E o Romário, com toda aquela sinceridade dele, perguntaram, você veio pra jogar? Não, ele veio pra jogar. Claro, eu vim pra jogar. Como todos os 22. Você não pode passar pela cabeça de ninguém, de todos os jogadores que estão na Europa, que vêm pro Brasil, todo mundo veio pra jogar. Só que o treinador só pode escalar 11. E o treinador quis escalar pra começar a partida, Bebeto e Careca. E já ali, um dia seguinte, o Romário se recusa, Romário não sei o que lá, Romário quer voltar. Aí me disseram até de chegar que o Romário ia embora, ia ficar na concentração. Bom, criaram aquele tumulto todo, que na verdade nunca houve nenhuma briga pessoal. Lembro só que o Zagalo chegou a chamar a atenção dele, conversar, fica indeterminado, que não se entrega e tal. Mas não houve nenhuma briga, nada. E o Romário ficou calmo e nós o aproveitamos no segundo tempo. Mas na segunda-feira, ou no segundo domingo, daí pra frente não se falava de outra coisa. O assunto era Romário, não aceita a revela, Romário... Romário versus Barreiro. E esqueceram da vitória contra o campeão do mundo. Então não havia clima pra trazê-lo naquele momento. E sempre as cutucadas, né? Romário está fora da Copa. Nós nunca, em nenhum momento, o Romário é jogador que nós contamos na Copa do Mundo. Na hora certa ele será convocado. E aconteceu, sem nenhuma pressão. Eu me lembro muito bem, estava na casa de um amigo, em Andra dos Reis. A Bolívia e o Uruguai, não sei, jogavam, né? O Brasil era baia naquele final de semana, porque era um cinco. Aí eu liguei o rádio, Bolívia ganha e se classifica pra Copa. Aí estourou na nossa mão. Eu, doido pra Bolívia ter perdido ou empatado, porque o Brasil faria um amistoso contra o Uruguai. Estourou na nossa mão. Só que o Bebeto estava na Espanha. Eles exigiram. Porque tinham duas semanas, o Bebeto foi pra lá. E as notícias que vinham, o Bebeto estava contundido. Não podia jogar. O Miller estava com uma distensão. Não podia jogar. Então o jogo passou a ser fundamental. Devido à morte. Se perder, tá fora da Copa. E eu, quando cheguei em casa, às 10 horas da noite, peguei o telefone, liguei pro Zagaro e falei, estou trazendo o Romário. O Zagaro, na hora, perfeito. Américo, eu evidencia a vida do Romário. Foi assim, não houve intervenção, pressão de ninguém. Foi um bom senso e um momento. Se o Miller e o Bebeto tivessem condições do Romário... Provavelmente o Romário não tivesse sido convocado pra aquele jogo. E sim pra Copa do Mundo. Com certeza, pra Copa do Mundo, nós tínhamos certeza absoluta que o Romário viria e seria convocado. Mas como é que sai? Apenas foi antecipada a vida dele. Da maneira que eu estou te contando. Qualquer outra versão não é verdadeira. 24 chutes a gol do Brasil contra um do Uruguai. Um massacre. Romário fez 8 dessas finalizações. Tentou a tabela com o Bebeto que saiu do lance. Como é que sai um técnico da seleção brasileira depois de um período de tanta pressão após um jogo como aquele Brasil e Uruguai? A sensação de ver um projeto, um sonho ser realizado? Parte do projeto, você sai aliviado, parte do projeto foi cumprida. Que é estar presente na Copa. Como nós sempre estivemos em todas elas. E mais uma vez um ritual foi mantido. O Brasil é o único país na história das Copas do Mundo que participou de todas as edições. Zagallo faz o sinal de 3 minutos para o final. O Primalitz que já acabou. Você consegue extrair de um esquema tático, como o estudioso do futebol, um prazer ou talvez um prazer parecido com o que o torcedor tem de ver ao ver um drible, ao ver uma boa jogada. Fala sobre esse prazer de ver realizado um esquema tático, como aquele que você conseguiu implementar naquela partida. Olha, eu acho que é muito importante deixar uma coisa muito clara. O time de 94, eu nunca armei, nunca mais na minha vida, um time naquela circunstância ou daquela maneira. Porque eu não tinha o Mauro, não tinha o Dunga, não tinha o Zinho. É diferente. O esquema tático é bom quando ele é feito em função das qualidades individuais dos jogadores. Quando o Fluminense foi campeão, era quase que um 4-5-1, um contato fazendo o ponto esquerda, voltando, fazendo o quarto homem pelo meio, o Assis fazendo o quinto homem. Então, é em função do jogador. O atual meio de campo da seleção, ataque, vocês chamaram de, vocês da imprensa chamaram de quarteto, não fomos nós e que pegou e que ficou, foi feito em função dos jogadores. A seleção de 70 jogou daquela maneira, com o Rivelino na ponte esquerda, com o Estão avançado, com o Pelé voltando, em função dos jogadores. Então, o prazer do treinador e a nossa obrigação, a nossa função, é ser um facilitador, encontrar a melhor forma para que o jogador desempenhe bem o seu potencial técnico. Parreira, para o homem Carlos Alberto Parreira, o significado daquele jogo? Foi importante saber que você não passaria para a história como treinador que não permitiu que o Brasil fosse uma Copa do Mundo. Você passou pela sua cabeça? Não passou que a confiança era tão grande, mas podia acontecer. O Brasil está em segundo, está em terceiro, o Brasil tem que ir lá e tal, tal. A gente teve aí sempre primeiro e segundo lugar, começamos muito mal. Na terceira rodada, nós éramos, no grupo de cinco, nós éramos terceiro. O empate contra o Equador e a derrota contra a Bolívia, aí a vitória contra a Venezuela de 6 a 0 nos colocou em segundo lugar e tal. Então, a gente ficou oscilando até o final, entre primeiro e segundo. Então, poderia acontecer. Isso é uma preocupação para quem vive a seleção brasileira. Eu acho que é uma marca que nenhum treinador gostaria de levar. Treinador que não permitiu, ou que esteve junto com o Brasil, que não foi a Copa do Mundo. E, mais uma vez, nós carimbamos o passaporte e estamos na Copa de 2016. É o Brasil que vai para a Copa dos Estados Unidos. Vai continuar a ser o único país a participar de todas as Copas do Mundo. A assimilação tática de um grupo está intimamente ligada com o espírito coletivo? O espírito coletivo é importante, que o jogador esteja propenso e saber da importância dele individualmente, mas tudo voltado para a equipe. Então, o trabalho tem que ser voltado para a equipe. Quando a equipe está armada, quando todos pensam coletivamente, as individualidades aparecem. Qualidade individual só aparece quando você tem trabalho de equipe. Então, não basta ter bons jogadores, mas se nós não tivermos uma equipe, essa qualidade não vai aparecer, não vai surgir. Então, foi importante. E a assimilação tática é quando você tem alguma coisa visualizada, tem uma filosofia, e você tem os jogadores para fazer aquilo. Você conversa, coloca, treina, mantém a sequência. Aquilo não foi conquistado de uma hora para a outra. Foram muitos treinos. É uma parceria para ele. E a primeira vez que nós jogamos com dois volantes foi no jogo Brasil e Milan. Foi a primeira vez que a dupla Mauro, Silva e Dunga foi testada. Nós jogamos o amistoso contra a Inglaterra, num sábado. Na segunda ou terça-feira tivemos o amistoso contra o Milan, para comemorar, me parece, o Biotri Campeonato do time do Milan, que era fabuloso. Tinha o Raikar, o Gullit, o Van Basten, e mais o Ancelotti, Barese. Bom, era um baita time. Naquele jogo, o São Paulo não pôde ceder o Raik, que o Raik ia disputar um jogo importante, um jogo sul-americano desse aí. Não me lembro exatamente qual era. O Raik teve que retornar. E nós usamos pela primeira vez Mauro e Dunga. E ganhamos de 1 a 0, do Milan no San Siro. Foi ali que a coisa foi embora. Aí vamos chegar aos 45 minutos. Vamos ficar por conta do senhor Alberto Terrada. O Brasil está na Copa. Cadê o fantasma de 50? Isso não existe mais. 2 a 0, Brasil em cima do Uruguai. O Dunga, você falou do Dunga. O Dunga foi vaiado, muito vaiado, na partida contra o Equador no Morumbi. O Dunga foi um exemplo de perseverança. Ele foi massacrado em 90. Tudo que acontecia, e foi o símbolo da derrota, era Dunga, era Dunga, era Dunga, era Dunga. E ele, quietinho, jogador vibrante, aguentou aquilo tudo calado, e deu a resposta dentro do campo. Tudo que acontecia de errado no Brasil, choveu, não sei aonde, alagou, era culpa do Dunga. A inflação aumentou, culpa era do Dunga. Disparou o dólar, culpa era do Dunga. E ele, quietinho, até que teve a oportunidade, tomou conta. O primeiro jogo foi contra o Mila, e depois contra a Venezuela, que nós ganhamos de 6 a 0, e nunca mais ele saiu do time, e acabou sendo premiado, como sendo o capitão, e levantando a taça. Eu queria que você relembrasse, que você contou pra gente, que você relembrasse a passagem em que os jogadores perguntaram a você se você ia pedir demissão, houve um boato. Não, não, depois que... Como a pressão era muito grande, aquele grupo era muito consciente da importância, eu dizia pra você da dificuldade que nós tivemos no início da competição. Porque nós sabíamos, os jogadores estavam de férias, nós tivemos apenas 8 ou 9 dias de treinamento, que não foi o bastante pro prima da condição física necessária, e eu até consegui, espremendo um pouquinho aí, sem nem ter tempo, um amistoso contra o Uruguai, perdão, contra o Paraguai, que nós jogamos em São Januário, em gama de 2 a 0, e fomos jogar contra o Equador, em Quito, a 2.900 metros, e vocês viram nessa eliminatória, o Equador ganhou 8 jogos em casa, na altitude, e em seguida fomos pegar a Bolívia, com o time despreparado fisicamente, sem o ritmo ideal para jogar nesses locais. Então, a dificuldade foi muito grande. Musculatura dura. Musculatura dura, peso e sem a condição física, sem o ritmo de jogo necessário. E uma das armas para você enfrentar a altitude é exatamente estar bem fisicamente. O time não estava ainda. E foi ganhando essa condição física ao longo da competição. Depois jogamos contra a Venezuela, ganhamos 6 a 0, empatamos com o Uruguai numa batalha lá no Centenário, e fizemos... Aí teve uma interrupção de 15 dias, porque nós éramos bye. Como eram 5 em cada grupo, naquele final de semana, o Brasil não jogava. E fizemos um amistoso contra a equipe mexicana, não sei por quê, porque cargas d'água, imprensa, empatamos de 1 a 1 e tal, Parreira vai pedir demissão, Parreira vai embora. Voltamos para a grande Acomari, e os jogadores... Chegamos lá às 3 horas da manhã, lanchamos e ninguém saiu. Nós percebemos que todos ficaram lá. E quando nós íamos nos levantar, parece que foi o Ricardo Rocha, Raí e Dunga, professor, fica aí. Que negócio é esse de sair? Agora que vem a sopa do mel, agora que nós vamos ganhar com facilidade todos os jogos aqui no Brasil, que negócio? Ninguém falou isso aí, isso é invencioníssimo. E foi, na verdade, foi. Não sei de onde surgiu esse boato. E aquilo mostrou mais uma vez que o grupo estava consciente, fechado, unido, e dentro do campo eles deram a resposta. Foram 4 vitórias incontestáveis aqui no Brasil. Fizemos 6, 4, 12, 14 gols. Não sofremos nenhum. E nos deu a confiança de que nós tínhamos tudo para fazer uma grande Copa e voltarmos como campeões do mundo. Pela posição da cobrança, Evair com a bandeira brasileira. Os jogadores do Brasil esperando para comemorar a classificação. Estão classificados para a Copa dos Estados Unidos. E terminou! Terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! Para a gente terminar a barreira intimamente, alguma impressão sobre aquele jogo Brasil-Uruguai que você nunca tinha dito? Há mais alguma coisa? Não, não. A alegria no final, principalmente até hoje, se você me perguntar, um dos jogos mais importantes como treinador, até pela importância do jogo em si, e pela atuação da equipe desse jogo do Uruguai, sem dúvida alguma, vai estar sempre presente nas minhas memórias. A CIDADE NO BRASIL Jogos para sempre. Apoio Philips, patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Speed Fit, a internet que se ajusta à sua necessidade. HSBC, o banco que fica mais tempo aberto para você. McDonald's, verão McDonald's. That's Amore. Vivo Play 3G, assista TV no celular. Ebrama, para quem gosta de desafio. Olé! Jogos para sempre. No próximo programa, relembre Brasil e Argentina na Copa de 90. Com a visão de Careca, centroavante da seleção brasileira. Nesta terça, nove e meia da noite, no Sport TV. Apoio Philips, patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Speed Fit, a internet que se ajusta à sua necessidade. HSBC, o banco que fica mais tempo aberto para você. McDonald's, verão McDonald's. That's Amore. Vivo Play 3G, assista TV no celular. Ebrama, para quem gosta de desafio. Olé! Vivo Play 3G, assista TV no celular. Vivo Play 3G, assista TV no celular. A estrada como a folha branca do poeta. E cada passo como construção do sonho. Traço da letra que se completa no andar do corpo que corre depressa. Atrás da coroa e à frente do desengano. Pode ser meio poético o trânsito das emoções de Vanderlei. Pode ser sofrimento intenso da história recontada. E na Grécia revisitada, a realidade derrotou a mitologia. Em segundos, misturou-se a dor ao desespero para achar no anjo de carne e osso outro coração que devolvesse ao do brasileiro a inspiração e a experiência.